Vamos aprender a trabalhar na Google Drive. Com este serviço, tu consegues guardar todos os teus fecheiros, documentos, apresentações, folhas de cálculo, imagens, vídeos, na internet, sendo acessível pelo teu telemóvel, computador ou tablet. Primeiro, vou aceder, vou procurar no meu tablet, a aplicação Drive. Agora que ela se abriu, repara que cá em baixo tens 4 ícones. O primeiro deles, mostra-te os fichos recentes. O segundo, espaços de trabalho. O terceiro ícon, os documentos que tu tens partilhados com outros utilizadores. E, no ícone com aspecto de pasta, consegues ver as tuas pastas e fecheiros organizados, tal como no computador. Repara que os teus fecheiros aparecem, tal e qual, como apareceriam numa pasta do computador ou numa pen. Se tocares no ficheiro, ou, se for preciso, editá-lo. Se tocares numa pasta, acedes ao seu conteúdo. Para colocar ficheiros, ou criar ficheiros, dentro da tua Drive, procura um ícone que tem um aspecto de um mais e que está no canto inferior do teu ecrã. Tocando aqui, tens várias opções de criação. Podes criar pastas, para organizar os ficheiros. Podes carregar ficheiros que tens no teu computador, telemóvel ou tablet. Se tiveres instalado, no teu telemóvel ou tablet, as aplicações Google Docs, Google Sheets e Google Slides, Podes criar, diretamente, ficheiros de processamento de texto, folha de cálculo ou apresentações. Quando temos muitos ficheiros na nossa Drive, por vezes é difícil encontrar aquilo que precisamos. Então, podemos tocar em pesquisar no, e podemos pesquisar por palavras-chave, ou pessoas, ou tipos de ficheiros, para nos dar os resultados que pretendemos. Um dos pormenores mais importantes de aplicações, como o Drive, é a facilidade com que podemos partilhar ficheiros. Deixe-me ser preciso estar a enviar ou anexar ficheiros a mensagens, ou a colocar em dispositivos como pens. Repare que, cada ficheiro tem sempre, ao lado do seu nome, três pontinhos. Vou tocar nele, e tocando, vejo que tenho várias opções. Posso transferir o ficheiro no meu computador, ou telemóvel ou tablet. Posso imprimir, posso remover, mas cuidado que este apagou a fechar. Posso copiar o link, ou partilhar o link. Mas, logo a primeira opção, tem aqui um aspecto de pessoas. Posso partilhar com... Colegas de trabalho, colegas de turma, ou professores. Para partilhar, selecione as pessoas com quem eu quero partilhar um ficheiro. Posso definir, tocando em editor, se a pessoa com quem eu estou a partilhar o ficheiro, pode também editá-lo. Pode só comentar, ou só ler o ficheiro. Posso também, se for necessário, adicionar mensagens, que podem contagializar o porquê que eu estou a partilhar o ficheiro. Tocando no ícone do enviar, o ficheiro está partilhado com quem necessitar de o receber. Ou seja, isto é uma boa forma de enviarem trabalhos para os vossos professores, diretamente, sem se preocuparem com anexos de ficheiros no vosso correio eletrónico. Outra forma que também têm de colocar ficheiros na vossa Drive, é usar as partilhas do vosso dispositivo. Por exemplo, eu vou procurar um ficheiro de vídeo no meu tablet. Vou tocar para escolher o ficheiro, selecionando, vou tocar em partilhar, e em seguida, nas opções de partilha, escolho a opção guardar no Drive. Em seguida, posso definir qual é que é a pasta do meu Google Drive que eu quero guardar o ficheiro. Toco na pasta, toco em selecionar, toco em guardar, e o meu ficheiro é enviado para aquela pasta específica que eu criei no meu Google Drive. Ou seja, com este recurso, deixas de precisar de pens, deixas de ter confusão de ficheiros guardados em diversos dispositivos, no telemóvel ou no tablet. Podes centralizar toda a tua informação, os teus ficheiros, as tuas músicas, os teus vídeos, os teus trabalhos para várias disciplinas, dentro de uma área que está online e acessível a partir do teu computador, do teu telemóvel ou do teu tablet. Podes centralizar toda a tua informação, os teus trabalhos para várias disciplinas, os teus trabalhos para várias disciplinas, e, por exemplo, o teu tablet. Podes centralizar toda a tua imaginação e o teu tablet. Podes centralizar a tua imaginação, os teus trabalhos para várias disciplinas, e, por exemplo, o teu tablet.